O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia Juntar os amigos pra tomar uma cerveja Dinheiro é bom quando se pode gastar Fazer um brinde é final de semana Estamos vivos, vamos comemorar Um violão pra embalar a galera Minha alegria é ver a noite chegar Quem sabe faz, não sabe, senta e espera O tempo é curto, eu tenho muito pra andar O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia Não fique tímida, menina, se chegue Puxe a cadeira e venha se juntar A turma aqui é boa e gosta de festa É só sentar e se apresentar Eu sou o Márcio Mello e essa é minha galera E você, solte seu nome no ar Garçom, traz mais uma cerveja Levante um brinde, vamos celebrar O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça, eu vou à praia A CIDADE NO BRASIL